Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Everson, montador de imóveis. E nesse vídeo, iremos ensinar você a montar essa escrivaninha aqui ó. A escrivaninha Steel da Movilove. É uma escrivaninha em modelo industrial com pés de ferro. E para essa montagem, recomendamos você ter uma parafusadeira e um martelo. Gostou? Então pegue suas ferramentas e vem comigo! Pessoal, se embalaram então os pés, pelo procedimento que você vai fazer, você vai bater o suporte aqui ó, do pezinho embaixo da sapatinha. Então essa peça de plástico, ela já vem com o pré-furo aqui ó. E você, com o martelo, ó. Colocou o suporte, agora você vem com o pezinho aqui ó, de rosquinha ó. Esse pé tem uma busca já, para você poder deixar de lado, ali no piso da sua casa. Então, se tiver algum pequeno desnível, você pode regular aqui no pé, tá? Para deixar a mesa sempre fria. Ó, colocado. Então, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui no outro pé ó. Aqui ó. Vamos lá, de barro. Pessoal, feito aqui o procedimento de colocação dos pezinhos, a gente vai colocar essa peça aqui ó. O seu manual de contagem, é a peça número 2. Reparem aqui, aqui tem dois pré-furos aqui ó. E os parafusos aqui ó, eles são mais finos que compridos, tá? E ele vai fazer exatamente isso aqui ó. Ele vai passar aqui por dentro ó. Ó. E vai prender aqui ó, a madeira. Encosta a madeira aqui ó. Bem devagar, tá? Você começa a fazer esse procedimento ó. Pessoal, feito ali então, os parafusos aqui do lado, a gente vai fazer o mesmo processo aqui ó. Outro lado também ó. Então, temos aqui ó, os parafusos ó. Encostamos aqui. Sempre procure aí ó, parafusar bem no meio aqui ó. Da peça, tá? Agora, devagar, tá? Eu parafuso. Vou fazer o mesmo procedimento na parte de baixo aqui ó. Pessoal, colocado aqui ó. Olha aqui que interessante ó. Vou virar aqui para vocês verem ó. Então, está montado aqui ó. A armação da mesa. Correto? E agora, como que eu vou colocar no tampo? É bem fácil pessoal ó. Aqui está o tampo. Eu, vindo esse tampo aqui de cabeça para baixo ó. E agora eu venho com o pé da mesa. Esse pé pessoal, é parafusado com esses parafusos aqui ó. São os parafusos mais grossos aí ó. Que ele vai para transpassar o ferro aqui ó. E prender na madeira. Eu faço o alinhamento aqui desse lado ó. Deixo ela rente. E eu coloco o primeiro parafuso. Vou prender o segundo agora aqui ó. Agora, o mesmo procedimento desse lado aqui ó. Alinhei aqui ó. Deixei rente. Parafusei. Olha aqui que legal pessoal. Só que, a mesa ainda não está montada. Falta colocar um reforço nela aqui. Eu vou virar aqui ó. Para vocês terem uma ideia. Estão vendo aqui ó. Essa parte interna aqui ó. Onde tem esse acabamento. A gente vai colocar duas cantoneiras de metal aqui ó. Que é exatamente para reforçar a montagem da mesa. Aqui são oito parafusos. Então. Ó. Pessoal. E está aqui montado. A escrivaninha steel. Da Move Love. Essa escrivaninha você pode adquiri-la. É nos tamanhos de 85 centímetros. Ou 1 metro e 20. Gostou desse vídeo? Quer mais vídeos como esse aqui no canal? Então deixa o like. Se inscreva. E até uma próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.